Augusto, um dos itens, então, aí dessa proposta, desse pacote da democracia é aumentar, ampliar para 40 anos, quem atentar contra a vida de presidente da República, vice-presidente, chefe do Senado, Câmara dos Deputados, ministros do Supremo e também do Procurador-Geral da República. Repito, isso é maior que, por exemplo, homicídio simples, que vai de 6 a 20 anos, ou feminicídio, ou até latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. São mais iguais que os outros, né, todos são iguais, mas eles são mais iguais que os outros. Pois bem, eu tenho perguntas a fazer, e alguns desses casos, algumas coisas que eu vou reafirmar aqui foram ditas em boa hora e pelos meus parceiros. A democracia qual é? Relativa? Nós não estamos vivendo num regime democrático, é claro que não. No momento em que um ministro, como Luiz Roberto Barroso, diz que o Supremo é um poder político e que tem que reformar a Constituição quase que diariamente, porque a Constituição possui falhas que só os doutores do Supremo saberão sanar, como é que se pode falar que está vigorando aí a igualdade entre os poderes, a autonomia, o convívio harmonioso entre os poderes do Brasil e o Brasil não é democrático. Então eu pergunto, antidemocrático? Tá. E se a gente tomar como modelo de democracia, como faz o Lula, a Venezuela? É isso aí? Não pode. Qualquer manifestação contra a ditadura do Maduro é uma manifestação democrática. que é esse modelo que eles vão adotar, esses parâmetros, mas o colunista, vale para aí também recuar, né? Criado o flagrante perpétuo, tudo o que aconteceu passa a acontecer neste momento para efeitos legais, entre aspas. E o colunista da Folha que diz que seria bom que o Bolsonaro morresse? Nem vou chegar ao Adélio. E o autor do filme que nega a existência do atentado em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, o que fazer com eles? 40 anos, sabe? É ato antidemocrático você saquear o país como fez o governo Lula? Ou ajuda a democracia? A corrupção ajuda a democracia? Consolida? A democracia dessa turma é aquela definida, muito bem definida pelo Milor Fernandes, né? Ditadura é quando você manda em mim, democracia é quando eu mando em você. É isso que ele defende, o Lula. Agora, um ladrão condenado em três instâncias decide que a vida dele vale muito mais, já dos seus pares, porque não há perigo de prisão enquanto estivesse consórcio aí no poder. Eu não conheço nenhum eleitor do Lula preso. Alguém aqui conhece? Não existe pecado, né, do lado esquerdo, aí da paisagem política brasileira. Não existe. A corrupção valeitada. Democracia relativa. Olha aqui. Uma democracia adulta dispensa tutores, tutelas, homens providenciais e tal. E é o seguinte, na medida em que o ministro declara que o Supremo virou poder político, ele não pode ser criticado politicamente, não pode haver crítica. Eu proponho, por exemplo, que no dia 7 de setembro, com a presença da Polícia Federal para testar o nível atual de popularidade, eu defendo uma manifestação que reivindique respeito à Constituição e liberdade. Isso é ato antidemocrático? Como é que tem que haver, para haver crime e pena, tem que haver uma lei anterior que o defina? Como será? Quem vai definir? Flávio Dino vai ajudar? Ele foi juiz. Ele é comunista. Não existe democracia no comunismo. Ele está defendendo o quê? O que não existe no regime que ele prega, que ele venera e cuida disso. Então, é o seguinte, é muito cinismo essa continuação do espetáculo triste, para dizer o mínimo, de quem está no poder ficar o tempo todo espancando a democracia para defendê-la. Então, o negócio, você está ameaçada, aí vem uma pessoa e te prende primeiro, porque ali você fica segura. Mais tarde, a gente conversa. Então, parem com isso, releiam a Constituição. Está ruim? Está bom, convoquem uma constituinte, porque isso aí é um péssimo presságio. Tudo que estamos vendo aí são péssimos presságios. Em 1934, tão logo foi promulgada a Constituição, 1934, o Getúlio, sendo eleito presidente constitucional indiretamente, ele, acabando de assumir o mandato novo, digamos, estava desde 1930, mas como provisório. Ele escreveu no diário que ele não estava contente, não, com a Constituição, porque ela dava muita liberdade à gente que se opunha a ele e tal. Em 1937, nós tivemos o Estado Novo. Essa turma que diz que a democracia está fraca, quer substituí-la pela ditadura relativa, claro.